Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá Tu tá, tu tá, tu tá O MCPR te pega a noite inteira Eu te catupo na treta, boto boto na treta Patuca dão na treta, patuca dão na treta Eu sou o MCPR, famoso Lulu de trem Vem, 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 vem Fica com a nossa tropa que você vai se dar bem Hoje tu vai tomar beijinho na bochecha e na boca também Vem, vem, vem O MCPR te pega de um jeito certo Te pega a bolada e tá com o moleque de ferro Meu moleque é de ferro, meu moleque é de ferro Vou botando na boneca, botando que nem martelo Meu moleque é de ferro, meu moleque é de ferro Vou botando na boneca, botando que nem martelo Novinha, 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 novinha pega a visão Sei que você tá solteira O MCPR te pega a noite inteira Eu te catupo na treta, boto boto na treta Patuca dão na treta, patuca dão na treta Treta, 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 treta Vem, eu sou o MCPR, famoso Lulu de trem Vem, 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 vem Fica com a nossa tropa que você vai se dar bem Hoje tu vai tomar beijinho na bochecha e na boca também O MCPR te pega de um jeito certo Te pega a bolada e tá com moleque de ferro Meu moleque é de ferro, meu moleque é de ferro Vou botando na boneca, botando que nem martelo Meu moleque é de ferro, meu moleque é de ferro Vou botando na boneca, botando que nem martelo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado